Graça e paz! Aprenda a pregar Isaías 54, do versículo 1 ao 7. É sobre isso que nós vamos aqui estudar hoje. Eu quero te ensinar, te ajudar você de uma maneira bem simples, esse texto. E eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e você vai conseguir pregar essa mensagem em alguma oportunidade que você tiver. Vamos então meditar esse texto. Eu vou colocar aqui o texto para você e depois eu vou trazer a explicação, juntamente também com a aplicação, tudo de uma maneira bem simples para que você entenda e você vai conseguir, em nome de Jesus. Ok? Vamos lá. Isaías 54, vamos ler aqui o texto. Versículo 1 ao 3 diz assim, Cante ó estéreo, você que nunca teve um filho, enrompa, encanto e grite alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquele que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique as suas cordas, firme suas estacas, pois você estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades, abandonadas. Ele continua declarando ainda, Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua vilvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Jael é o seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. E aí nos 6 e 7 ele diz, O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Glória a Deus. Amém? O que esse texto está nos ensinando? Observe bem, você vê que o texto está falando de uma mulher que é estéreo, a gente leu aqui uma mulher que é estéreo, uma mulher que foi abandonada por não ter filhos, rejeitada, mas o texto fala que essa mulher deve permanecer firme, não perder a esperança, aumentar suas estacas, enfim, o que esse texto nos ensina? Eu vou colocar aqui a explicação desse texto, para depois a gente trazer aqui então a introdução que eu iria utilizar se eu fosse ministrar e o tema juntamente com a aplicação, ok? Bom, a explicação desse texto ou o contexto, como alguns dizem, é essa. Essa é uma passagem que fala sobre o consolo e restauração para o povo de Israel. A metáfora, que esse texto é uma metáfora central usada pelo profeta Isaías, é a imagem de uma mulher, por isso ele é uma metáfora, ele usa a imagem de uma mulher estéreo que após ser abandonada é chamada a se alegrar, pois ela será agraciada. Esse simbolismo é aplicado à nação de Israel, retratando a promessa de Deus de restaurar e abençoar Israel, apesar das dificuldades anteriores. Então esse texto aqui de Isaías, ele está retratando uma metáfora, ele está aqui utilizando a imagem de uma mulher estéreo, de uma mulher abandonada, mas ao mesmo tempo de uma mulher que vai ser restaurada, que vai ser agraciada pelo Senhor. Ou seja, está falando de Israel, é um texto que está falando da terra de Israel, mas não deixe de ser importante, pois ele nos dá lições e é essa lição, essas lições na realidade, que o texto nos dá, que devemos pegar e aplicar às nossas vidas. E é isso que eu quero compartilhar com você para que você venha pregar esse texto em qualquer oportunidade que você tiver, ok? Bom, qual seria então aqui a minha introdução e o meu tema em cima desse texto? Você pode fazer do seu jeito, eu vou colocar aqui o meu para você entender. Eu coloquei dessa maneira, tema, o consolo e a restauração de Deus. Esse seria o tema que eu iria utilizar nesse texto. Você pode colocar diferente ou você pode também deixar sem tema, fica ao seu critério. A introdução seria essa, nosso Deus, através do Espírito Santo, sempre vai consolar seus filhos nos momentos mais difíceis que possamos enfrentar nessa vida. E ao mesmo tempo, o Senhor restaura tudo o que está destruído. Por que eu estou falando isso? A nação de Israel estava passando momentos difíceis, estava realmente arruinada. E aí Isaías vai lá, usa essa metáfora, usa essa figura de linguagem, essa mulher, através de uma metáfora para mostrar que, assim como o Senhor faz na vida de uma pessoa, no caso de uma mulher, Ele pode também fazer na nação de Israel. E da mesma maneira, o Senhor também pode fazer em nossa vida. Ele pode também restaurar em nossa vida, trazer o consolo, trazer a restauração. Por isso eu coloquei esse tema. Deu para você entender? Então esse seria o tema e a introdução que eu iria utilizar nesse texto. E qual que é a aplicação, então, desse texto? Vamos lá, vamos para a parte da aplicação. Embora seja uma mensagem destinada ao povo de Israel, há muitas verdades espirituais e princípios contidos nessa passagem que podem ser aplicados às nossas vidas hoje. Há muitos princípios. E aí eu quero compartilhar, então, com você seis princípios. Ok? Seis princípios que você pode estar ministrando numa oportunidade. Bom, vamos lá. O primeiro princípio, a primeira lição que nós aprendemos com esse texto é essa. Esperança nas adversidades. Esse é o primeiro princípio que extraímos do texto. Por quê? O povo de Israel estava sofrendo, estava realmente numa situação bem difícil. E olha o que eu coloquei aqui. Confiar em Deus no momento difícil é um desafio. Mas o Senhor é fiel e nos ajuda em todo o tempo. Até coloquei uma referência bíblica, Lamentações 3, 25 e 26, que diz que é bom ter esperança, é bom confiar no Senhor. Ou seja, que Ele é fiel, Ele é justo. E Ele jamais vai nos desamparar, meu irmão, minha irmã. Ou seja, devemos ter esperança no Senhor. Devemos confiar no Senhor. Esse é o primeiro princípio que extraímos desse texto. Assim como Deus prometeu para aquela mulher, né? Aqui a mulher representa Israel. Assim como Deus prometeu restaurar Israel, restaurar a sorte daquele povo, Deus também, Ele restaura as nossas vidas. E hoje Ele faz isso através de Cristo Jesus. Amém? Então essa é a primeira lição que nós podemos entender e aplicar desse texto. E você pode compartilhar isso na igreja. Fala, igreja, devemos ter esperança no Senhor diante das adversidades. Num momento difícil, num momento de crise, num momento de dificuldades. Não podemos perder a esperança. Aí você pode ter que colocar essa referência bíblica de Lamentações 3.25. Depois você lê e você vai entender o porquê eu coloquei essa referência. Ok? Então, essa é a primeira lição. A segunda lição que podemos extrair desse texto é a fidelidade de Deus. O nosso Deus, meu irmão, minha irmã, é um Deus fiel. Ele é fiel. O homem pode ser infiel, mas a Bíblia fala que o Senhor não muda, Ele é imutável. Se o homem é infiel, ele permanece fiel, pois Ele não pode mudar. Então, o texto destaca a fidelidade de Deus, a sua aliança, sua promessa, sua palavra. Isso nos lembra de confiar na fidelidade divina, mesmo quando enfrentamos incerteza ou decepções. Mesmo que a gente enfrente luta, problema, devemos ficar firmes, pois o Senhor era fiel. O Senhor era fiel. Pois foi exatamente isso que Ele prometeu nesse texto. Quando Ele fala ali com a mulher, deixa eu até achar a parte aqui, de Isaías 54. Quando Ele fala com ela que Ele vai restaurar, que Ele vai fazer ela realmente ser agraciada, aqui, Isaías 54, 4, diz assim, não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você vai esquecer da humilhação, daquilo que você passou, enfim. Quando Ele fala isso, Ele está prometendo o quê? Eu sou fiel. Eu sou fiel. Então, você pode falar, igreja, o nosso Deus, Ele é fiel. Como eu coloquei aqui, a segunda lição. O nosso Deus, Ele é fiel. Ele vai estar conosco nos momentos difíceis, de incerteza, de decepções. Ele é fiel, Ele continua sendo fiel. Então, creia na fidelidade de Deus. Creia na fidelidade do Senhor. Amém? Essa é a segunda lição que eu compartilho com você. A terceira lição que aprendemos com esse texto é o amor incondicional de Deus. Como assim? A metáfora da mulher estéreo sendo agraciada com filhos simboliza o amor redentor e incondicional de Deus. Aí a gente vai lembrar de João 3,16, um texto bem conhecido, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, o amor de Deus é tão grande, a gente não merecia, mas Ele nos amou. Ele amou nossas vidas e deu Cristo. Assim como a mulher, aqui nessa metáfora, essa mulher, ela foi agraciada por Deus, o povo de Israel foi agraciado por Deus, assim também nós, como filhos do Senhor, em Cristo Jesus, seremos agraciados por Ele. E você pode falar, igreja, Deus te ama. Deus ama você independente do que você fez no passado. Ele já perdoou o teu passado. Ele já perdoou os teus pecados. Em Cristo você é uma nova criatura. Ou seja, em Cristo você recebe o amor incondicional de Deus. Por isso, essa referência de João 3,16. Ok? Tá dando pra você entender? Espero que tá sendo simples, de uma maneira clara e objetiva. Bom, vamos continuar. Essa foi a terceira lição. Vamos para a quarta. E se você não deixou o like ainda, clica no gostei, é importante pra mim. Tá bom? Vamos lá. A quarta lição que aprendemos com esse texto, que você pode compartilhar. Segurança na palavra de Deus. Eu coloquei assim, ó. Ao permanecermos fiéis a Deus e a sua palavra, encontramos segurança e proteção em meio à tempestade. Então, essa é a quarta lição. Quando você permanece fiel à palavra, mesmo passando luta, passando aflição, dificuldade, sendo às vezes injustiçado, sendo às vezes humilhado, quando você permanece fiel à palavra de Deus. Quando você é fiel à palavra do Senhor. O Senhor, Ele te honra, meu irmão. Pois, Ele vela, né? Ele honra a sua palavra. Tá escrito. Ele honra para cumprir a sua palavra. Então, permanecer fiel à palavra, permanecer fiel ao que você estuda, lê, vai fazer de você, meu irmão, uma pessoa honrada por Deus. Ele vai te abençoar. Mesmo em meio à dificuldade. Então, a quarta lição que aprendemos é essa. Segurança à palavra de Deus. Era isso que o Senhor estava falando ali para a nação de Jael. Que eles permanecessem na palavra. Toda vez que o povo de Jael se afastava de Deus, se afastava da palavra, eles sofriam. Eles eram abandonados. Mas quando eles se voltavam para a palavra, eles eram agraciados por Deus. Hoje em dia não é diferente. Toda vez que a pessoa se afasta de Deus, ela sofre nas mãos do inimigo. Mas quem está em Deus tem lutas, tem problemas. Mas tem a garantia. Tem ali o abrigo seguro do Salmo 91, que é a presença do Altíssimo. A presença de Deus. Quem está na palavra é protegido por Deus. Quem está na palavra é guardado por Deus. Vence as tribulações. Pois a palavra do Senhor é fiel. Então, a palavra de Deus, ela é uma segurança para você, meu irmão, minha irmã. Amém? Você pode, então, compartilhar essa quarta lição também nessa mensagem. Quinta lição, para a gente poder chegar no final. Confiar na providência de Deus. A promessa de Deus não se afasta do seu povo. A promessa de Deus de não se afastar do seu povo nos lembra de confiar na provisão divina, mesmo em momentos de solidão e dificuldade. Essa é a promessa de Deus. Jesus disse, né, em Mateus 28, 20, até coloquei aqui, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, devemos confiar em Deus, na provisão de Deus. Que o Senhor, Ele é um Deus de provisão. Ah, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Sim, às vezes vai faltar. Vai faltar. Mas o Senhor vai suprir, no momento certo, essa falta. Está faltando paz? Está faltando alegria? O que tem faltado na sua vida? Essa mulher aqui, ela, simbolicamente, ela não tinha filhos, né? Ela era estéreo. Nessa representatividade. Hoje em dia não é diferente. Às vezes está faltando para você alegria, está faltando a paz. Está faltando algo da parte de Deus que você quer alcançar. Cria que o Senhor vai prover. Só que Ele provém do tempo dEle, da maneira dEle, da forma dEle. E tudo com um propósito e objetivo. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um objetivo. Amém? Então confia. Essa é a quinta lição. Devemos confiar. O profeta Isaías estava incentivando aqui as pessoas, o povo, a confiar que Deus iria prover. Que Ele iria restaurar, trazer o consolo para aquela nação. E hoje também, em nossas vidas, o Senhor faz o mesmo. Devemos confiar, então, na providência de Deus. E a quinta e última lição que podemos extrair desse texto para ministrar essa palavra é essa. Alegria na restauração. Essa é a última lição. Assim como a mulher estéreo é chamada a se alegrar na perspectiva de muitos filhos, podemos nos alegrar na restauração que Deus vai fazer ou trazer em nossas vidas. Devemos se alegrar, meu irmão. Como diz o texto, né? Que devemos se alegrar na salvação do Senhor. Devemos se alegrar na presença de Deus. Alegrar, meu irmão, é você declarar no seu coração, Deus, eu confio. Tá tudo difícil, tá uma batalha, tá uma luta, mas eu confio que o Senhor está no controle. Eu confio que o Senhor há de restaurar essa área da minha vida. E aí você compartilha isso com os irmãos. Fala, meu irmão, talvez tá difícil pra você hoje. Talvez tá difícil pra você. Mas creia na restauração divina. Creia que o Senhor pode restaurar o seu casamento, sua família, seu filho, seu trabalho, sua vida financeira, sua saúde. Qualquer área o Senhor tem poder para restaurar. Pois Ele é bom. E aí você alegra o coração. Alegrar o coração no momento da crise é dizer para o inimigo, Satanás, eu confio em Deus. Alegrar o seu coração no momento de luta é você mostrar para o seu adversário, que é o inimigo, o espírito maligno, que você confia em Deus, mesmo na situação mais difícil. Isso é fácil? Não é fácil. Mas quando você faz isso, você mostra para o Senhor que você confia nele. E aí o Espírito Santo consola o teu coração e te fortalece. Amém? Essa é a sexta lição que eu queria compartilhar nesse texto. Bom, essas são seis lições que podemos extrair desse texto. Então medita mais. Aqui na descrição está o esboço, clica no link, leia, releia. Se você ficou com dúvida, veja o vídeo novamente, tá bom? E que você consiga pregar esse texto em uma oportunidade. Não precisa pregar todas as lições, você pode pegar uma, duas e pregar. Faça do seu jeito, ore a Deus, peça inspiração ao Espírito Santo, Ele vai te ajudar. E que você pregue essa palavra com autoridade, com a unção de Deus. E que vidas sejam alcançadas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário também. Que Ele te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o nosso próximo vídeo.